Abraça-me. Ei, Oswald, aqui está a sua paz. Como ousa? Seu cão imundo e fedorento! Como você ousa? Usar? Agora viu o que acontece quando me desafiam? Nunca desafie a mim! Pela maca do imperador, sua vontade está feita! Os Parcos não mataram meu pai. Foi o imperador. Salve Roma deles! Agora! De joelhos, seus cães! Estão esperando o quê? Desce de joelhos! Este não é o momento, Bodica. Desce de joelhos! Meu pai é um deus! Eu sou um deus! Obedeçam-me! Como obedecem aos deuses! Leve-nos para o porto! Itálio! Controle esses porcos rebeldes! Mate todos na cidade! Vão pagar caro por isso! Vamos matar os homens, mulheres e criãos! Vem cagados! Vem cagados, do porto deles! Vem cagados, do porto deles! Reporcem as muralhas! Matam eles no porto! Agora! Fechem os portões! Temos que mantê-los afastados por qualquer custo! Assuma o controle aqui. Você para as muralhas. Pai! Precisamos de tempo! Você precisa afastar o inimigo pelo máximo de tempo possível! Precisamos levar os civis para as torcas! Faz o que for possível! Dois... Entramos no tribunal! Ah! Meus Deus, senhor! Meus Deus, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Perdemos, York. Eles são muitos. Deve ser o exército do sertão inteiro. Marte e força. Nunca me eu conhecido. Soldados! Uma grande batalha nos aguarda. Eles estão vindo atrás de nós para pegar tudo o que temos, tudo o que amamos. Estão determinados a tirar tudo de nós! Deixem eles virem! Vamos ver se eles conseguem! Barqueiros, dispara!